Nos últimos dias, uma grande discussão tomou conta da cultura pop, na verdade, da internet como um todo, quando o Martin Scorsese, diretor, um dos maiores diretores de todos os tempos, falou que os filmes da Marvel não são cinema, né? Que os filmes de super-herói, na verdade, não são cinema. São como se fosse um parque de diversões. Como se fossem parques de diversões que, por mais que os atores se esforçassem, eles não estavam fazendo cinema ali dentro, assim como o estúdio não estava fazendo também. E o Coppola, Francis Ford Coppola, responsável por uma das maiores obras-primas da humanidade, chamada O Poderoso Chefão, também falou que os filmes de super-herói e os filmes da Marvel são desprezíveis, que são filmes ruins, que não são cinema. Afinal de contas, você acha que filme de super-herói é cinema ou não? Vou falar sobre isso agora nesse vídeo do canal. É o seguinte, eu fiz um outro vídeo aqui um dia, falando muito sobre as pessoas que queriam negar de qualquer jeito que Coringa não era um filme de quadrinhos, que ele era um filme além daquilo, que era um filme em nível muito mais alto, e que ele pegava e não era... Se tirasse o nome do Coringa, ele seria um filme incrível, do mesmo jeito, blá blá blá. Eu fiz lá um rant, falei um monte sobre isso, tem o vídeo aqui, você pode assistir lá. Mas agora eu queria discutir com menos hate e um pouquinho mais de argumentos pra falar sobre essas declarações do Scorsese e do Coppola. É o seguinte, eu falei bastante sobre isso, tem também no meu Twitter, tem no meu Facebook, aliás, eu fiz um grupo no Facebook, vocês podem entrar lá, tem no meu, você entra lá, Thiago Romariz, onde a gente discute sobre várias pautas, sobre vários temas, e muitas coisas eu tô pegando de lá pra gente discutir aqui no canal também, beleza? Vai lá no Facebook, entra no grupo, que é bem legal de discutir, com muito respeito e amor no coração. E falando sobre essas declarações do Scorsese e do Coppola, eu acho que é o seguinte, antes de qualquer coisa, esses dois caras são mitos do cinema, eles são coisas, tipo, pessoas que fizeram obras que vão ficar marcadas na história da humanidade. E não foram, não fizeram só uma, eles fizeram várias. A gente tem que parar e escutar muito bem o que eles estão falando. E eu acho que existem muitas verdades no que eles falam sobre os filmes de super-herói. Realmente, os filmes de super-herói, eles não são o cinema que a gente tá acostumado, não é o cinema tradicional e não é o cinema que pessoas como o Martino Scorsese e o Franz Ford Coppola fazem. Não é esse tipo de cinema que eles estão acostumados, que eles cresceram e que eles produzem. Não, não é. O cinema de super-heróis, o gênero de super-heróis hoje, ele tá muito mais conectado ao contexto da sociedade e do consumo que a gente vive hoje. E por isso que eu acho que eles parecem, sim, com partes de diversão. Eles são algo que se traz muito do consumo material da coisa. Eles vêm dos quadrinhos, eles vêm dos bonecos, eles são criados pra isso. Muitos desses filmes e dessas direções de arte que são feitas dentro desses filmes são pensadas para os produtos, pra o que vai acontecer com aquela marca daqui a 2, 3, 4, 5 meses, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. São produtos, sim, que não são pensados somente pela narrativa daquele momento. Mas não são todos os filmes que são assim. E não é por causa disso que a gente não pode chamá-los de cinema. Estes filmes de gênero de super-herói, eles têm um monte de bomba. Eles têm um monte de filme ruim, têm um monte de merda, têm filmes horrorosos. E têm filmes que são maravilhosos, que mudaram já a indústria do entretenimento e vão mudar muito, como outros filmes na época de faroeste, na época de filme de gangster, na época de filme de desastre natural e também na época de filmes de fantasia e de sessão da tarde, que aconteciam muito na década de 80. Uma geração ali que cresceu na década de 70, por exemplo, um grupinho formado basicamente por Scorsese, Spielberg, George Lucas e mais uma galerinha aí, consumiu muitas coisas na década de 60, 70 e começou a criar suas referências dentro do cinema. Criando histórias, criando arquétipos, criando fotografia e criando um estilo de consumo que até hoje perdura na indústria. E eu acredito muito que desde o início dos anos 2000, a gente começou a ver um novo tipo de consumo, um novo tipo de olhar ser criado para a indústria do entretenimento. E os super-heróis são parte muito importante disso. A cultura pop hoje é infestada de heróis e não é por acaso. A gente viu os quadrinhos terem um boom absurdo na década de 80, na década de 90. Deu aquela queda, mas depois voltou para o cinema com base naquelas obras que a gente já via há muitos anos. Então existe uma transformação de consumo, uma transformação cultural que a gente não pode deixar de lado. Mas eu acredito que muito dessas declarações são basicamente por a gente ver também que as pessoas descolam do tempo. É normal, eu daqui a pouco provavelmente, ou já fiz isso algumas vezes, não vou conseguir entender certas coisas. Eu lembro muito bem quando o Snapchat surgiu e eu falei, véi, eu não sei como é que as pessoas conseguem consumir algo de 15 segundos. Eu lembro muito bem também quando fizeram, quando muitas séries da Netflix não encaixavam na minha cabeça por causa do tema, por causa do jeito de assistir. Por que aquilo ali está sendo feito daquele jeito? Ou mesmo quando eu assisti a séries do CW, Riverdale, por exemplo, ou que eu assisti a outras séries, por exemplo, o remake de Cavaleiros do Zodíaco. É uma série que não dá para mim. Aquilo ali eu não consigo assistir de jeito nenhum. mas ela não foi feita para mim. Ela foi feita pensando em uma outra geração, pensando em outras pessoas. Eu posso admirar e gostar daquilo também? Posso. Acho que os filmes e as obras que transcendem o próprio tempo são realmente aquelas que fazem grande diferença e ficam marcadas na história da humanidade. Mas são pouquíssimas que acontecem isso, né? São pouquíssimas. E eu acho que os filmes de super-herói vão ficar marcados na história, sim. Tem filmes incríveis, na minha opinião, Homem de Ferro é um filme que marcou o cinema, Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, o primeiro Vingadores, Coringa é um filme que vai ficar marcado, Dark Knight é um filme que vai ficar marcado, o primeiro Homem-Aranha é um filme incrível. Então são filmes que fazem parte do nosso subconsciente, daquela construção do movimento cultural que a gente vive. E eles são, sim, cinema. Mas até as pessoas mais geniais, as pessoas que mudaram o mundo, às vezes não enxergam isso e não tem problema. Não quer dizer que eles deixam de ser geniais. São simplesmente pessoas que estão enxergando de uma outra forma. E eu acho que o maior erro de todos é a gente enxergar uma forma de arte como algo que não se modifica durante o tempo. Tipo, aquilo vai mudando, vai moldando. Por quê? Porque as pessoas mudam. E são elas que fazem essa arte. E o cinema não é diferente de nada disso. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão interessante, principalmente porque veio de pessoas que são extremamente respeitáveis, são pessoas que mudaram a história e que a gente precisa levar em conta aquilo, sim. E é muito legal que o cinema de super-heróis seja colocado em xeque não só pelo excesso de filmes que já estão no cinema, mas principalmente porque eles precisam mudar. Eles precisam se revolucionar dentro do próprio gênero. E eles precisam ir além do que a gente já está vendo de sucesso hoje nas telas. Então, deixa aí sua opinião. Quero ver o que você acha sobre isso. Mas deixa os argumentos. Principalmente, deixa três aí. Olha, eu acho que filme de super-herói é cinema por causa disso, disso e disso. Eu não acho que é cinema por causa disso, disso e disso. Enfim, um beijo no seu coração e olha, comenta com respeito e educação com as pessoas, beleza? Tchau.